Você está tendo problemas com push buttons que reconhecem mais de um pressionar por vez? Exatamente, eu estou falando daquele velho problema, o problema do bouncy. Quando o seu push button começa a envelhecer, ele reconhece mais de uma transição a cada vez que você pressiona ele. Isso acontece, pois uma vez que o push button é um elemento mecânico, eletromecânico, ele vai desgastar. Assim, com o tempo, esses problemas vão se agravando. No começo, tudo é uma maravilha, o push button é novinho. Assim, você aperta uma vez ele e ele vai reconhecer uma única transição. Mas, com o tempo e o desgaste, vão vir os problemas. E aí existem, basicamente, duas técnicas, ou melhor, duas formas de resolver este problema. A primeira delas é, obviamente, através de software. Você implementa um debounce diretamente no seu microcontrolador. Este debounce vai ter algumas limitações. Entretanto, acaba resolvendo a maior parte dos problemas após você já entregar o hardware pronto. Mas, existem algumas táticas para você resolver isso diretamente no elemento de hardware. E hoje nós vamos mostrar uma segunda forma de fazer isto. Peraí, a segunda forma, José? Você já mostrou alguma outra no passado? Sim, eu já demonstrei um jeito de realizar debounce via hardware aqui no canal, lá nos primórdios. Mostrando para você uma metodologia extremamente eficaz e robusta, utilizando um buffer inversor do tipo Schmidt Trigger junto com um capacitor e resistor. A metodologia que eu vou mostrar para você hoje, ela é muito mais simples e barata de ser implementado. Portanto, não custa nada você utilizá-la nos seus projetos. E a partir de agora, você vai passar a fazer este debounce via hardware em todo o projeto que você possuir push buttons. Ah, você ficou curioso, né? Então, vem comigo depois da vinheta. Então, pessoal, este daqui é o debounce mais simples que vocês vão encontrar. E ele é bem funcional, pois a maior parte dos problemas que nós temos de bounce, ou seja, de repique em chaves por desgaste, vai acontecer na transição quando ela for fechada. Ou seja, quando eu pressionar o botão e o contato que nós temos aqui, ele fechar o circuito. A maior parte das vezes é justamente isso que acontece. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos o circuito em pull down. Quando o circuito está aberto, este nó aqui está descarregado. Ele descarrega através deste resistor. Entretanto, quando eu pressionar o botão, nós vamos ter uma resistência atribuída, exatamente devido a este resistor, e isto vai gerar uma corrente. Só que observem que nós temos um capacitor aqui, de 680 nF. Então, o que vai acontecer é que este capacitor vai ser preenchido. Ele vai ser rapidamente preenchido, pois ele está aberto. E o que vai acontecer? Conforme o capacitor vai sendo preenchido, a sua resistência interna vai aumentando, até que ela chega a tender ao infinito. E aí, este capacitor vira um circuito aberto. Portanto, nós vamos ter a tensão neste nó aqui, subindo, em razão do preenchimento deste capacitor. Sendo que, no começo, nós teremos zero, e aí ela vai fechar uma pequena curva de subir. Nós vamos ver isso no osciloscópio depois. Quando eu soltar o botão, o que vai acontecer? Não temos mais corrente circulando, eu abri o circuito. Então, este capacitor, ele terá de descarregar. Ele vai descarregar a partir deste resistor. Aqui eu tenho um resistor de 10K, mas, na nossa experiência, vamos utilizar um resistor de 1K. Você vai ajustar este resistor conforme a sua necessidade de debounce. Normalmente, 1K para 680 nF é o suficiente, mas, se a sua chave estiver muito defeituosa, ou você não necessita de uma transição tão rápida, pode colocar resistor de 10K aqui, que aí o filtro vai ser bem mais suave. Assim, com a descarga deste capacitor a partir do resistor, nós teremos este processo de debounce. Pois o que, basicamente, estamos criando aqui é um filtro passa-baixas. Então, recapitulando, pressionei o botão, carrega o capacitor C6. Ele vai ser carregado devagarinho. Vai começar com uma carga muito rápida e, depois, conforme a sua resistência interna for aumentando, essa carga vai diminuindo. Quando eu solto, este capacitor é descarregado lentamente através do resistor, realizando, assim, o processo de debounce. Se tivermos algum repique durante o pressionar do botão, este repique não vai ser percebido, pois nós teremos o capacitor sustentando isto. Então, o que aconteceria? Se eu pressionei e ele dá um repique, ele desceu para nível lógico baixo e, depois, voltou para nível lógico alto, durante este pequeno intervalo de tempo em que o circuito está novamente aberto, o capacitor será descarregado. Nós teremos cargas voltando para este nó aqui e não vamos perceber isto no nosso microcontrolador, filtrando, assim, este repique. Ou seja, com um capacitor apenas a mais, pois este resistor já é necessário, você precisa ter ele para poder polarizar o botão, nós vamos ter uma filtragem contra o bounce, um debounce, realizado em nível de hardware extremamente eficiente. E aqui, então, nós temos a nossa montagem em hardware. Este aqui é o nosso push button, sendo que este lado todo é interligado e este outro é interligado. Ao pressionar o botão, nós vamos fechar o circuito entre o lado 1 e o lado 2. Temos aqui um condutor ligando a alimentação. Neste caso, estou utilizando níveis TTL, 5 volts. Assim, no outro lado aqui, que nós temos do push button, nós estamos com o circuito aberto neste momento e podemos ver 0 volts a partir do osciloscópio. Ao pressionar o push button, vamos fechar o circuito, vamos ter corrente circulando para o resistor e o capacitor. O capacitor será pouco a pouco preenchido, fazendo com que o nível lógico aumente. Se ocorrer uma falha no nosso push button e ele voltar a ficar aberto por um breve período de tempo, o capacitor será descarregado a partir do resistor. E assim, nós não vamos perceber essa pequena falha do nosso push button. No momento em que eu soltar ele, o capacitor será novamente descarregado a partir do resistor de forma bem gradativa, também resolvendo pequenos problemas de transição da chave de fechada para aberto. Assim, nós temos aqui um bom debounce, tanto para o momento de fechamento do circuito, quanto de abertura do circuito. Agora vamos ver isso aí funcionando na prática, analisando o resultado no osciloscópio. Então, estamos aqui com tudo pronto. Agora com duas câmeras para que você possa ver o momento em que eu pressionar o botão. Então, eu vou pressionar este botão rapidamente. Primeiramente, sem o capacitor. E nós vamos ver aqui no osciloscópio a transição da nossa chave. Eu vou tentar pausar para que nós possamos ver, né, e analisar o que está acontecendo. Então, olha só, pessoal, consegui capturar aqui um momento em que a chave dá uma falha, né? Ela dá essa transicionada aqui, né? Ela era para estar totalmente em nível lógico alto aqui. E aqui nós tivemos uma falha, né? Vocês devem ter percebido durante as outras partes do vídeo em que ocorreram várias desses erros, né? Inclusive, teve um momento ali em que nós tivemos três repiques. E isto seria reconhecido no microcontrolador como três acionamentos. Pois o microcontrolador, ele é muito rápido para reconhecer esse tipo de coisa. Principalmente se você estiver utilizando a sua chave em uma interrupção. Aí o que ia acontecer é que os valores iriam correr na tela, né? Nós não queremos isso. Agora vamos ver o que acontece quando nós colocarmos o nosso capacitor. Vamos liberar aqui novamente. E aí está. Olha só, eu estou pressionando rapidamente o botão aqui e nós não temos mais o problema. Aonde nós teríamos o repique, nós temos o capacitor sendo descarregado. E assim nós temos um sinal que está subindo bem devagarinho, filtrando os problemas que nós teríamos de bounce. justamente devido à falha da nossa chave. Sendo assim, uma forma bem interessante de nós resolvermos o problema. Olha só, vocês podem observar que no momento que eu tiro o nosso capacitor, nós temos algumas falhas de transição. Coloco o capacitor e acabou as falhas. ele está reconhecendo agora corretamente o pressionar do nosso botão e nós temos um sinal quadradinho bem bonito, olha só. Resolvendo assim os problemas de bounce, apenas adicionando um capacitor em paralelo com o nosso resistor e aumentando de forma incrível a estabilidade do nosso sistema. Este foi o nosso vídeo da semana passando uma importantíssima dica para você aprimorar os seus projetos e resolver futuros problemas com push bottoms que vão desgastando. Se você gostou deste vídeo e ainda não deixou o like, o que está esperando, cara? Agora é a hora. Deixa o like aí para ajudar com o crescimento do canal. Você é novo por aqui? Assina o canal para não perder os próximos vídeos. Críticas, dicas e sugestões de temas deixa aí embaixo nos comentários do YouTube. Ah, mas você quer ficar ligado com tudo o que acontece aqui na Bobsim P&D no nosso canal e também em relação aos nossos cursos? Legal! Então você vai nos seguir nas redes sociais. Nós temos conta no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Tá, mas o negócio é projeto. Eu tenho um projeto que preciso tirar da gaveta e eu gostaria que vocês realizassem ele para mim. Então você vai mandar um e-mail para contato arroba bobsim ponto com ponto BR. E é isso aí. E nos vemos no nosso próximo vídeo.